Oh, bebiha E suplicante eu te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever Os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Oh, bebiha Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou, o coelho voltou novamente Partiu daqui tão com Deus Porque a razão quer voltar Acontece que amor de mim É, que flui o meu caminho De ternura, bendice e carinho Tendo a vida do meu coração Compreendeu e abraçou E dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios Os teus montes cascatas Vá sonhar em novas serenadas E abraçar teus amigos no real Vá embora Vá embora Pois me restam consul e alegria Em saber que depois da boemia É divin que você Gosta mais Hoje Não esqueça de vergonha Não esqueça Obrigado.